Hoje, na Palavra da Diretoria, eu vou começar com o tesoureiro Rafael Meirelles, que eu nunca conversei aqui no programa, então hoje ele foi intimado a conversar com a gente para falar sobre as atividades da OAB. Primeiramente, prazer, Rafael, finalmente a gente está conversando aqui. Exatamente, o prazer é meu, Sérgio, estar aqui participando na sua companhia de mais uma vez aqui no programa da OAB. Rafael, a gente tem sempre a ideia de trazer a diretoria para o advogado, e o nosso programa atinge o telespectador que se interessa nos assuntos jurídicos e tudo mais. E uma das coisas que eu vi na pauta, que foi sobre os serviços que a OAB presta, os seus convênios, queria que você falasse mais sobre isso. A OAB já possui seus convênios tradicionais, inclusive junto com a CASP, mas a OAB Santos, devido ao grande número de advogados inscritos na região, e seus dependentes também podem usufruir de todos os nossos convênios, a gente vai cada vez mais aumentando o nosso grupo de convênios. As pessoas podem acessar tanto nas nossas redes sociais quanto no nosso aplicativo, há uma aba só para os nossos convênios. A gente tem um projeto de ampliar isso, fazendo um aplicativo só de convênios, um clube de conveniados, justamente só para isso, e cada vez mais a gente vai aumentando a nossa gama de serviços. Vai trazendo a própria Ordem dos Advogados ao mundo tecnológico, ao mundo do streaming, das plataformas e tudo mais, onde reúne lugares, onde vários serviços são colocados para serviço das pessoas, os advogados no caso. E com a questão do aplicativo, que hoje todo mundo faz as coisas por aplicativos, pelo celular, então isso ficaria até mais benéfico e mais rápido. Algumas empresas solicitam algum tipo de QR Code que a gente fornece, então o aplicativo acelera esse procedimento e fica muito melhor. E a pandemia nos ensinou também que as pessoas conseguem se virar com QR Code, linkings e tudo mais. Até as coisas que a gente achou que não poderiam fazer, tipo um supermercado, todo no exemplo, as pessoas tiveram que se adaptar e fazerem. Com a questão da pandemia, a gente fez convênios com laboratórios também, com diversos laboratórios, ampliando também a questão não só de exames para Covid, detecção de Covid, mas sim de todos os exames que sejam necessários, tanto para o advogado quanto para os seus dependentes também. Isso é muito benéfico para todos, para os advogados saem ganhando e se adapta, a OAB se adapta aos dias atuais, a modernidade que foi empurrada pela pandemia. Falando em pandemia, eu queria saber da sua opinião, como advogado, como dirigente da OAB realmente, como ela afetou, como você visualiza desde que a OAB voltou aos seus serviços, você tem um panorama geral do que tem acontecido e até afetando a própria profissão. Sim, além da nossa profissão ter que se adaptar, inclusive com audiências virtuais, eu até falei isso em uma outra fala da diretoria em nosso programa, que nós instalamos quatro salas equipadas para as audiências virtuais, a OAB teve que se adaptar, a entrega de carteiras hoje é limitada, a gente entrega menor número e vão fazendo várias sessões, as pessoas infelizmente não podem trazer seus familiares, às vezes podem trazer apenas um, mas todos com máscara, todos os protocolos, e o acesso sempre medindo temperatura, temos um funcionário disponível nas entradas para utilização de álcool gel, vamos se adaptando ao jeito que dá. É, e para concluir, eu queria saber, já como dirigente, se é a esposa, até o que está acontecendo, o quadro geral, mas eu queria saber como advogado mesmo, com efeito da pandemia, qual o direcionamento da própria profissão, o que você imagina que vai, como é que a profissão vai se readaptar, ser tocada, porque mudou hoje o mundo virtual, ganhou uma força muito maior e a advocacia segue isso, e eu queria saber a tua opinião pessoal sobre isso. Toda grande mudança, a gente fica um pouco assustado e tem que se adaptar de qualquer jeito. Eu, às vezes, comparo esse procedimento de adaptação, inclusive, quando se transformaram os processos eletrônicos, se eu não salvo engano, em 2014 e 15. E a gente teve que se adaptar e hoje a gente dá, graças a Deus, os processos serem eletrônicos, porque justamente esses processos foram que continuaram tramitando durante a pandemia. A questão das videoconferências, das audiências telepresenciais, eu acredito que o advogado, pelo que eu já estou escutando, gostou no modo de conciliação. Inclusive, para cidades distantes e as cidades, mesmo que seja um Guarujá, São Vicente, que seja perto, isso faz com que o advogado não tenha que se locomover e perder tempo com locomoção, inclusive com gastos, utilização do seu veículo. Então, eu acho que as audiências de conciliação, acho que essas devem permanecer. de instrução, a nossa classe ainda está um pouco relutando, inclusive por questões de testemunhas. Mas é o que a gente tem que fazer, é se adaptar para ser o melhor possível, a nossa profissão fortalecer em conjunto, é isso que a OAB prega, uma união entre a nossa classe e disponibilizando o maior número de espaço e equipamentos possíveis para ajudar todo mundo. Exatamente. Essas questões operacionais, havia um sistema, uma sistemática toda já bem célebre, o advogado, com questão de audiência, fazia parte até do glamour da profissão, glamour duro, mas fazia parte até... E eu acho que a adequação se vem, a mudança, às vezes, é um pouco mais dura, rígida para você quebrar, mas provavelmente essa questão operacional se adequa. E a questão econômica, realmente, como o mundo passa por transformações, o advogado segue essa tendência e se readapta como qualquer outra profissão. Rafael, eu quero te agradecer aqui pela presença, outras vezes, os convites agora você tem que aceitar para a gente poder continuar assim. Com certeza. Virei com o maior prazer, agradeço a entrevista, o bate-papo, agradeço as pessoas que não estão aparecendo aqui, mas nos nossos bastidores sempre trabalham por um melhor programa que a gente sempre faz e é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado.